Música Alunos, professores, coordenadores e funcionários do educandário Alívar Araújo, em Laje, realizaram na tarde desta quinta-feira uma gincana em comemoração ao Dia das Mães. O evento foi no ginásio de esportes, deputado Luiz Eduardo Magalhães, e contou com a participação de seis equipes. Em quinto lugar, que levou a premiação, foi a equipe Laços de Amor. Em quarto lugar, Coração de Mãe. Em terceira colocação, Mães em Ação. Em segundo lugar, houve um empate técnico entre as equipes Águia Branca e Coração Valente. E em primeiríssimo lugar, quem ficou com a premiação foi a equipe Pérola. Na oportunidade, a diretora da instituição, professora Lidiane Silva, falou sobre o evento aos microfones da Rádio Líder FM. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Líder. Nós estamos aqui no ginásio de esportes, culminando, na verdade, a nossa primeira gincana do Cilar. É uma gincana proporcionada pelo educandário, para as mães do educandário e os filhos também. A nossa ideia, o nosso objetivo é trazer essas mães para perto da escola e criar nelas um sentimento de amor por este lugar, onde tenho certeza que nós estaremos despertando, a partir de hoje, esse sentimento de amor ainda mais forte em seus corações. Nós estamos aqui homenageando, os filhos homenageando as suas mães por essa data tão especial que é comemorada, o Dia das Mães. Bom, como é que vem a integração das crianças com as mães neste caso aqui, professora? Olha, família, eu digo que 100% nós tivemos essa participação dos filhos com as mães. Ali na escola nós estávamos durante esses dias e os filhos empolgados, com a vontade de estar realizando, concretizando, na verdade, esse momento aqui da gincana. Quantas equipes, professora? Nós iniciamos com oito equipes, né? Mas aí nós tivemos a ideia de juntar, para não ficar tantas equipes, para não demorar por causa do tempo. E aí nós totalizamos aqui seis equipes, né? Muitos brindes, muitas placas, bolos e tudo mais. É, na verdade, é um momento de compraternização e um momento também onde nós estaremos, com certeza, concluindo ali na Ducandário, aquilo que nós iniciamos em 2014, que é a construção da escola, né? A ampliação do espaço. Eu tenho certeza que nós, nessa gincana aqui, nós teremos bons resultados, né? Nós estaremos premiando a equipe vencedora com medalhas e placas e as outras, com certeza, serão campeãs também, porque o retorno maior será colocado ali dentro do Ducandário. Na verdade, a culminância não é hoje, essa gincana já dura uma semana, né? Nós já temos praticamente 20 dias, né? Nós iniciamos no dia 9, com as tarefas, onde ali na primeira reunião de pais e mestres, nós damos as provas, e hoje eles encerram com as provas surpresas dadas aqui, e a pontuação, que é o que todos estão, assim, ansiosos, para saber quem foi a equipe que mais pontuou. E a comissão jogadora? A comissão jogadora, nós temos aqui a professora Denise Macedo, pela qual nós sabemos a responsabilidade, né? E da atenção que ela tem a esses eventos. Nós temos também a professora Edneuza Ferreira, né? Uma ex-mãe nossa, da lei da escola, mas que com certeza nós continuamos com esses laços. E temos também uma equipe de professores, onde estão observando essas provas. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Eu quero só agradecer, né, a Rádio Líder, agradecer em especial a todas as mães que se empenharam, né, que durante esses dias saíram para as ruas, vestiram a camisa do educandário. Na primeira prova aqui, nós dizemos que quem ama o educandário veste a camisa, e eu entendi hoje. E nós temos um grupo de mães, né, uma maioria das mães que ama essa escola, e tem certeza que eles querem ver essa escola crescer, desenvolver a cada dia, né, desejar a todas as mães um feliz dia das mães. E que esse momento aqui, não seja apenas esse, mas que esse sentimento de amor continue durante todo o ano de 2015. Muito bem, esta é a matéria que você acompanha em nosso site, lider87fm.com.br, sempre na cola da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.